Eu não ia fazer esse vídeo porque eu amo Supernatural e eu não quero falar mal do universo de Supernatural Não quero falar mal da história da Mary, do John Então eu falei, pra que que eu vou fazer um vídeo falando sobre The Winchester Uma série que eu não senti magia, eu não senti o tom de Supernatural nela Parece uma série totalmente à parte, que óbvio, eu vou continuar assistindo pelo amor que eu tenho por Supernatural Mas o piloto de The Winchester não me pegou E eu queria trazer esse vídeo pra falar pra vocês algumas coisas que eu notei nesse piloto E vai ser um vídeo muito rápido porque eu quero ser direto e apontar só algumas coisas E claro, a gente ainda tem uma temporada inteira pra acompanhar E vai que melhora a história, né? Nem sempre o piloto é o melhor episódio da série Ah sim, o piloto de Supernatural me pegou de jeito, assisti o 2, o 3, o 4, engoli a série Porque ela é maravilhosa Mas não aconteceu isso aqui com The Winchester, porém darei uma segunda chance Antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, que ajuda muito Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries e de filmes E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir The Winchester E se você já assistiu, me conta o que você achou que eu quero muito saber sua opinião Desde que The Winchester foi anunciada, eu tava com o pé atrás Pelo simples fato de que a história da Mary e do John já tinha sido contada em Supernatural Não uma, não duas, mas inúmeras vezes A gente já sabia de cabo a rabo a história desses dois E eles também nunca foram personagens incríveis Que a gente criasse uma grande ligação Eu não sei você que tá assistindo Mas eu pelo menos sempre achei xoxa a história desses dois, sabe? Não é uma história ruim Mas é aquela história que, ah, eu prefiro ver outra coisa a ver essa história desses dois, sabe? Pelo menos na minha cabeça é assim Eu adoraria ver uma história do Crowley, da Rowena Esses dois tinham uma bagagem tão grande pra ser trabalhada A Rowena principalmente, que é uma personagem incrível Que foi introduzida nas últimas temporadas e merecia um arco muito maior do que teve Então ficaria muito feliz de ver uma série dela e do Crowley Da relação de mãe e filho deles Imagina eles brigando na série, imagina as discussões dele Imagina com o tal passado, como eles se tornaram o que eles se tornaram Seria muito legal essa história, essa série Mas não veio aí, a gente tem que encarar o que a gente tem agora Que é The Winchester, a história da Mary e do John Pra quem não sabe, essa série se passa antes dos eventos de Supernatural E a gente acompanha ali o John e a Mary no primeiro momento onde eles se conhecem A Mary foi criada pelo pai dela pra se tornar uma caçadora E num dia aleatório, ela esbarra aleatoriamente com o John Que é atacado por um demônio, ela ajuda ele Essa cena aí que o John dá um soco na cara dela Essa cena foi muito boa, sabe? Eu queria que o episódio não fosse cômico Mas que entregasse mais cenas como essa Sem ser exagerado Eu sinto que o grande problema de The Winchester Pelo menos pra mim foi O nível da série, sabe? Tipo assim, eles fizeram tudo ali na borda E ficou muito teen É, Supernatural nunca foi teen Sempre foi uma série juvenil pra adulto E aqui é teen E eu tô com um problema com série teen Acho que eu não tô na vibe de ver série teen Mas voltando a falar sobre a trama da série O John descobre sobre se tá um mundo sobrenatural Cheio de seres ali nada mortais De demônios Ele embarca numa jornada junto com a Mary Porém, ele tá enfrentando alguns dilemas referentes da guerra do Vietnã Que ele acabou de voltar E ele tá tentando encontrar um propósito pra sua vida E esse propósito acaba sendo Caçar demônio junto com a Mary E encontrar o pai dela Que é o grande foco dessa temporada Ela tá procurando o pai dela Que desapareceu A Maggie Donnelly interpretando a Mary É uma das melhores coisas dessa série Ela pegou muito da essência da real Mary É a forma berés de agir Eu gostei muito da abordagem da Mary Interpretada por essa atriz Eu gosto da Maggie já de outros trabalhos Então não foi difícil me adaptar com ela Nessa nova personagem Ela foi um dos melhores acertos dessa série Já o Drake Roger Eu não senti tanta vibe do John Como a gente tinha na série original Eu fiquei pensando Cadê o John que a gente conhecia? Ele era muito cagão aqui na série, sabe? Tipo, ele tava descobrindo o mundo Ok, tudo bem Ele não sabia que existia coisas sobrenaturais Mas, pra quem voltou da guerra do Vietnã Eu fiquei Cara, você voltou mesmo da guerra do Vietnã? Você tava lá? Porque não me passou muito isso, sabe? Mas isso é uma coisa que eles podem trabalhar Durante a temporada E ele pode pegar mais experiência Se tornar o cara que a gente conhece em Supernatural Então, isso é um ponto que eu acho que pode evoluir Já a personagem lática Que integra o grupo de protagonistas É muito carismática Conseguiu me entreter até certo ponto Ela também conseguiu ali Ser um alívio cômico bom pra algumas cenas Porém, eu não gostei muito do contraste do Carlos Que tenta ser engraçadinho Tenta ser ali o carinha Que vai fazer as piadinhas Fazer isso, fazer aquilo Não me desceu Foi o único personagem que eu não consegui Sempre quando ele apareceu Eu ficava Não rolou pra mim Agora, falando sobre os demônios Senti que o demônio desse episódio Não tava nada ameaçador Nem parecia que era um demônio Eu fiquei pensando Esse é o demônio que vocês vão dar Será que o demônio nessa época Era muito mais brando? E o monstro que o John corta a cabeça Jesus, o que era aquele CGI? Até Supernatural tinha um CGI muito melhor do que esse Parece que nessa série Pequenas coisas ruins foram se juntando E aí, formou The Winchesters Que era uma série que, basicamente, ninguém pediu Uma das únicas coisas boas aqui é a McDonnelly Vive na Mary E também o Jean que aparece no último segundo do episódio E narra algumas cenas Porque, assim, se não fosse baseado em Supernatural Se não fosse um prequel de Supernatural Eu já estaria desistindo nesse episódio Então eu vou fazer muito esforço Porque eu não gostei da série E não gostei de ser um prequel de Supernatural Não senti vibe de Supernatural E não gostei da vibe que a série entregou A ambientação até que tá legal O figurino também tá daorinha É, a interação dos atores, menos a do Carlos Também tem ali uma certa química Então dá pra encarar que os atores Estão ali entrosados Estão ali meio que ligados no que tá acontecendo Fotografia da série também é um ponto positivo Mas ela não me pegou De forma alguma Eu até não falei todos os pontos negativos Porque eu não queria tanto falar mal Mas eu também não tinha muita coisa pra falar bem Aí eu fico nesse meio termo Por isso que eu nem ia trazer esse vídeo Porque eu não tenho muito a falar Eu não quero falar mal Ai, que raiva! Odeio não poder falar mal de uma série Que eu queria muito ter gostado Mas era isso que tinha pra falar hoje nesse vídeo Me contem aí se vocês pretendem assistir Se vocês já assistiram O que vocês acharam Se vocês concordam comigo Espero que discordem Porque aí eu quero que muita gente Elogie a série nos comentários Eu quero falar bem No próximo episódio Eu vou tá lá assistindo E vou falar Não, agora vai Agora vai Todo episódio que for passar Eu vou falar agora vai Se eu aguento assistir Flash Que tá uma bosta Eu aguento assistir The Wishsters E eu fico por aqui, gente Muito obrigado pela audiência Um grande beijo E tchau E tchau